Olá, bem-vindos, estamos chegando, volta com o Ronda na TV. Gente, velha história, nosso objetivo é informar com jornalismo prático a todos aqueles que nos acompanham todos os dias. Obrigado pelo carinho de vocês. Trabalho da polícia é mostrado aqui no nosso programa e ele não para. Ontem a polícia esteve, quero começar o programa com essa informação, a polícia esteve em Jataipeba, interior da cidade de Linhares e lá encontrou um veículo que foi tomado em assalto. Eu tenho as imagens, então já quero trazer. Trabalho da polícia, esse veículo Fox estava na posse irregular de um menor de idade de 16 anos. A polícia diz que esse carro foi roubado aqui na cidade, a placa dele é de Vila Velha e era um veículo produto de furto. Como nós já tivemos divulgado aqui, já divulgamos, a polícia tem lá cerca de 40 carros que foram furtados ou roubados na cidade de Linhares desde o mês de janeiro. É uma conta que a polícia faz e agora encontra mais esse aí. Então, contando com veículos recuperados, a polícia tem nos últimos dias dois. Tem só uns 40 e poucos para ela recuperar. Mas o trabalho está sendo feito e a investigação também. Não acredito que a polícia tenha bola de cristal. Então, isso aconteceu em virtude das informações. Eu quero começar o programa assim, dizer que é muito importante você ligar para a polícia e dizer Olha, tem algo estranho aqui na minha casa, ou pelo menos do lado da minha casa. É muito importante isso aí para a polícia. Importante também dar informações para o Honda. No bairro Movelá tem a informação de quê? De acidente lá? Eu quero mostrar as imagens também. Mais uma vez envolvendo o ônibus da aviação Joana Dark. Olha aí, a moto e o ônibus parado exatamente no local. Não deu para entender muita coisa aí não, porque essa avenida é bem larga, bem espaçada. Às vezes eu fico tentando entender por que é que os acidentes acontecem. E aqui na cidade, a maioria deles acontecem em ruas bem largas, bem espaçadas. As avenidas aqui de Linhares são assim, muitas estreitas, mas a maioria não. Mas foi mais um caso. Apenas escoriações leves para o dono da moto. E o prejuízo também ficou para a aviação Joana Dark. Eu já contei, só nos últimos dez dias, foram três acidentes envolvendo o ônibus da aviação Joana Dark. Um em Soretama e dois aqui. Bruxa solta lá. E isso aí gera o quê? Gera prejuízo financeiro. É assim que começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olha, eu estou muito feliz que a previsão de chuva está se concretizando. Está chovendo, dando aquela garoazinha para chuva na cidade de Linhares. E olha como a gente tem pedido pela chuva, não é? Soretama, por exemplo, não tem água. Os carros pipa ainda estão abastecendo a cidade lá. E um caos total. Só a chuva para resolver isso. E ela veio. Agora tem que chover também, sabe aonde? Em São Mateus. A salinização dos locais de captação de água em São Mateus tem gerado muitos protestos e dores de cabeça nos geradores em São Mateus. porque isso tem redundado, sabe em quê? Em falta de água nas residências. E o SAAI foi invadido em protesto em São Mateus. Tem informações? Põe no ar. Era para ser um dia normal de trabalho aqui no SAAI, aqui em São Mateus. Por volta das 8 horas da manhã, os funcionários acabaram sendo surpreendidos por alguns manifestantes. Eram pessoas que fazem parte do movimento estudantil aqui do município que queriam reivindicar com relação à qualidade da água, que está bem salgada. E nessa manifestação eles passaram por aqui. Eles deixaram de entrar pela recepção principal e vieram em direção ao setor de protocolo. Essa porta aqui. Nesse local tinha uma funcionária. A funcionária do setor estava trabalhando também. Já tinha começado o expediente. Ela tentou barrar os estudantes que tentavam ocupar o prédio. Nesse momento que ela segurava a porta, ela acabou sendo empurrada. Ela caiu e se machucou. A polícia militar foi acionada para poder retirar os manifestantes e até mesmo prestar o socorro para a funcionária que aqui estava. Nesse momento eles foram levados para a polícia civil, onde estão sendo ouvidos pelos militares e depois, posteriormente, serão ouvidos também pelo delegado de plantão. Por medo de represálias, os funcionários não quiseram gravar a entrevista. O diretor da autarquia não quis se pronunciar sobre o assunto porque na hora do ocorrido o mesmo estava em outro local. Na delegacia, servidores e estudantes foram ouvidos. O motivo da ocupação foi a qualidade da água fornecida pela autarquia municipal. De acordo com os manifestantes, a pessoa que agrediu a servidora não era estudante e não fazia parte do movimento. Uma funcionária alegou que houve um confronto, mas não foi um militante do movimento estudantil que fez o confronto com ela. Quem foi, você sabe? Não, não sei quem foi, eu não estava lá na hora. Em solidariedade aos estudantes, o vereador Enéas compareceu à delegacia e falou com a nossa equipe. Eu estou aqui para dar um apoio aos estudantes porque eu vejo que as pessoas estão sofrendo com a situação e os gestores estão ainda tripudiando a população, indo para a rádio, fazendo comentários que não deveriam, como os gestores, fazer. Então, a situação é grave e existem outras manifestações que estão surgindo espontaneamente. Então, eu fico muito preocupado porque eu vejo idosos sofrendo, tem que pegar água nessas bicas, pessoas, mulheres, que não têm condições de pegar 20 quilos, de um garrafão de 20 quilos e precisam de água potável e os bairros não estão sendo abastecidos. Fogo em saber, então, que aqui na cidade de Linhares mesmo, com todos os problemas, nós temos uma CPI do SAAI, aqui da cidade, Soretama tem a falta de água lá, que tem provocado uma dor de cabeça grande e nessas cidades ninguém invadiu nada. Está muito ordeiro o negócio aqui. Daqui a pouco de volta. Oswaldo Ambrósio, o setor jurídico do Ronda, hoje, mais uma vez, funcionando. Tudo bem, doutor Oswaldo? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem, eu quero abordar um assunto com o doutor Oswaldo que é sugestivo para você, que acompanha o trabalho da polícia todos os dias. Você sabe que a polícia vai em local de crime ou vai atender alguma ocorrência, o que ela tem que fazer? Um boletim de ocorrência. Aí a pergunta do Ronda, será que a polícia sabe redigir texto para fazer boletim de ocorrência? Será que sabe? Olha, um curso foi dado no 12º Batalhão, muito importante, aliás, para que os policiais entendam como fazer e como colocar os dados de forma concatenada para que não haja nenhum prejuízo. A gente não acredita que isso aconteça. Os policiais daqui são policiais decentes. A gente não vê isso acontecer. Mas a nossa abordagem passa por isso, não é? Inclusive, Oswaldo, o policial que não preenche adequadamente o boletim de ocorrência, ele é punido por trabalhar mal. e se ele fizer inserir informações inverídicas, ele também pratica um crime militar e vai ser responsabilizado. Então, essa informação é importante porque nós estamos sendo vistos por muitas pessoas que sabem e chamam a polícia na comunidade. Olha, tem fulano aqui, fulano fez isso, isso, isso e aquilo. Nós temos o fato, nós temos a informação de um crime e aí nós precisamos colocar isso dentro de um boletim de ocorrência. Então, como fazer? Nós já passamos aqui, doutor Oswaldo, alguns problemas do tipo a polícia não conseguir, polícia civil, não conseguir ler o boletim de ocorrência. Aí nós não estamos falando de má fé. Nós estamos falando, na verdade, de uma deficiência que precisava ser corrigida. Olha aí, foi no 12º Batalhão esse curso de ontem, muito importante. Mas isso pode corrigir esse problema também e de longa data. Com certeza, como eu estava dizendo, Zé, ocorrem muitos crimes. Então, você não consegue apurar em tempo real. E você se vale de quê? Das informações contidas no boletim de ocorrência. Quer dizer, daqui a seis anos, sete anos, chega uma autoridade policial, ela quer determinar uma investigação, uma diligência. O que ela faz? Lê o boletim de ocorrência e vai intimar, por exemplo, as testemunhas. Se o endereço constante no boletim de ocorrência não for o mesmo endereço das testemunhas, como é que o delegado vai poder ouvir essa testemunha? Já praticamente acaba ali. Porque se não tem endereço, você não tem nenhum sujeito desse texto aí, dessa frase. Já não tem a pessoa. Você acaba atrapalhando a investigação, você acaba conduzindo, muitas das vezes, a uma prescrição, porque a autoridade policial leva muito mais tempo do que o necessário para apurar o delito, e acaba ocorrendo o fenômeno da prescrição que impede o juiz de julgar o caso, por exemplo. Pois é, e essa ideia foi do coronel Alex. Esse coronel que tem revolucionado a polícia militar em Linhares. Olha o curso que o cara está dando. Olha a ideia que ele está tendo para que o policial apresente um trabalho melhor aqui na cidade, em Soretão e também em Rio Bananal. O curso dado ontem aconteceu também na Igreja Batista do BNH, não foi? Aconteceu lá também. Tinha uma outra turma, além dessa que nós mostramos, tinha uma outra turma também aprendendo. A nossa abordagem aqui, doutor Oswaldo, está sendo comemorada. Comemorada por quê? Porque é importante para a sociedade, importante para a polícia civil, para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Não tem dúvida. É muito comum, José, eu acompanho as audiências criminais, os policiais que confeccionaram o boletim de ocorrência não lembrarem mais do fato. Então, se não tiver sido preenchido adequadamente... Escreve no Garrancho, por exemplo. Escreve no Garrancho e tem policiais militares que realmente são muito atuantes. Então, chegam a participar de inúmeras, de centenas de abordagens. Quando o juiz pergunta, doutor, não me lembro, aí, então, a primeira coisa que o Ministério Público falou, o que está aqui no boletim de ocorrência condiz com a realidade dos fatos? Doutor, não me lembro. Aí, o que ele vai fazer? Ler o boletim de ocorrência para tentar se lembrar dos fatos. Então, se o boletim de ocorrência foi mal confeccionado, nem o próprio condutor, o policial que conduziu o acusado à delegacia, se lembra do fato. E se ele diz, eu não me lembro do fato e você não tem materialidade, você tem que absolver. Aí, doutor Oswaldo, então, para a gente fechar, o assunto é muito importante e sugestivo. se o policial não age corretamente, produzindo ali o boletim de ocorrência, transcrevendo o que viu, o que estava no fato, o que é fato, ele pode tirar culpa de quem tem e dar culpa a quem não tem? Com certeza. Uma informação, por exemplo, eu estava dizendo ontem, Maria da Penha, Maria de Souza da Penha, ou Maria da Penha. Quantas Maria da Penha nós temos, às vezes? Se ele não pegar o CPF, se ele não tiver critério na hora de pegar o endereço, você vai conseguir localizar a Maria da Penha? Não vai conseguir localizar a Maria da Penha. Não localizou, você tem que fazer o quê? Novas diligências. E podem ser frustradas. Não tem o endereço, não tem com quem conversar, não tem quem interrogar, vai ficar o quê? Insolúvel o crime. Aí se fala em quê? A impunidade. Mas a impunidade, ela se dá devido a vários fatores. Inclusive, falha no preenchimento do boletim de ocorrência. Porque quando não é caso de flagrante, o delegado vai pedir instauração de inquérito, meses depois, muitas das vezes uma vítima, ela está no CTI, e acaba vindo a óbito seis, sete meses depois, a autoridade policial, ela baixa uma portaria e determina a abertura de inquérito. A primeira coisa que ela faz, boletim de ocorrência, vamos intimar, vamos intimar aqui as testemunhas, aí não tem testemunha. Ah, João das Corpos, Avenida do Contorno sem número, não tem nem o bairro, só de Avenida do Contorno em Lhares nós temos quantas? Um monte. Vai localizar? É difícil. Não vai localizar. Muito difícil. Muito difícil. Gente, a abordagem que nós estamos fazendo aqui, ela vem exatamente nos fazer entender qual a importância de um boletim de ocorrência. infelizmente, doutor Oswaldo, o assunto é muito bom e eu vou ter que encerrá-lo agora, mas fico alerta então, que boletim de ocorrência é um documento. Teve uma durinha que me disse que não era documento. É documento e é documento público. Olha aí, olha aí, então está dito, é documento sim, tem que ter critério, tem que estar muito bem embasado para produzir. Aliás, eu até diria que o policial militar é meio jornalista, porque ele precisa escrever. Ele tem que ter esse veio sim. Se você colocar uma pessoa que não tem aptidão nenhum para escrever ou que escreva mal, não vai adiantar, não vai adiantar, pode ser punida pelo superior e vai com certeza trazer o que? Impunidade. Porque o juiz não vai sair às ruas para buscar essas informações. O promotor vai pedir para o delegado de diligenciar. O delegado chega para o boletim de ocorrência, não tem testemunho, não tem nada, aí vai sentar em cima e aquilo ali vai para a prescrição e acabou. Prejuízo para a sociedade. Infelizmente, tomara que não aconteça e os policiais de fato pratiquem da forma boa de se servir à comunidade. Gente, volto daqui a pouco com outras informações. Perde o Ronda não. Vamos seguindo com o Ronda na TV. Gente, vamos dar um giro. O programa Ronda, ele é local regional. Vamos para o sul do estado, onde passou um vendaval nos últimos dias e lá a população ainda está preocupada. Sabe por quê? Existem novos alertas para ocorrências de temporais no estado. Mas o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim já decretou situação de emergência e a Defesa Civil vai conversar com o Ramon Ribeiro, lá de Cachoeiro. Ele vai trazer informações de como é que ficou, como é que vai ser daqui para frente. Vamos saber então. Põe no ar. Para falar sobre esse assunto, o coordenador da Defesa Civil, Antônio Rizzo, vai nos explicar esse decreto assinado hoje à tarde, né, Rizzo, pelo prefeito? Foi assinado na tarde hoje pelo prefeito Carlos Carcerione, o decreto de emergência, com a validade de 180 dias. Então, nessa situação aí, nós vamos poder dar uma maior atenção às famílias afetadas que são vítimas desse desastre. Ok. Vocês estão aí observando a situação de 28 bairros. Quantas famílias já estão sendo atendidas, observadas pela Defesa Civil? Foram atendidas, foram visitadas mais de 250 famílias. Porém, 43 dessas famílias foram constatadas que foram prejudicadas por este temporal. Muito bem. O que essa situação de emergência garante ao município para ter ação, mais liberdade de ação para atender essas pessoas? A garantia é legítima. Dentro da Constituição, você pode dar toda a atenção prevista pela lei. adquirir material, dispensa de licitação, facilita mais o acesso, inclusive até mesmo a cooperação do governo estadual, governo federal, onde você pode adquirir maiores recursos vindo de fora. Agora, vocês estão cerca de 14 equipes trabalhando intensamente desde o temporal da última semana, né, Como é que está esse atendimento? Qual o número que as pessoas têm que ligar em caso de alguma situação de risco? Observa bem. Nós trabalhamos em uma faixa de 250 pessoas diárias envolvidas nesse SCO. Então, hoje... O que é SCO? O SCO é o serviço, é o Comando de Operações Unificada. Onde acontece um desastre desse, nós temos que centralizar todas as informações, apurar e fazer as visitações adequadas a tempo ágil. Você não pode perder tempo para esse atendimento. Então, fica a equipe recebendo as notificações, aí tem a equipe de distribuição, enfim, é um quartel general que a gente monta especificamente para dar atenção às vítimas desse temporal. Além de atender as vítimas, também há equipe de limpeza, né, que vem ajudar a tornar mais limpa as vias, ajudar a desocupar as casas, os móveis. É, esse Centro de Operação Unificada, o nome já diz, Unificada, unifica todos os poderes, onde você traz para você todos os recursos necessários. Nós temos Secretaria de Obras, que dá a maior atenção, inclusive, com a equipe técnica, que são os engenheiros, que cuidam das visitações juntamente com a Defesa Civil. Temos a de limpeza urbana, que faz toda a raspagem, a lama e depois a lavagem das ruas. E também os agentes, até os agentes da endemia, eles forem envolvidos nessa operação. Enfim, é um quartel general mesmo. Para atender a população de Cachoeiro. Para atender a tempo, Aida. Muito bem. O telefone da Defesa Civil para qualquer emergência, Riso? Defesa Civil, nós temos o telefone fixo, que é 199, e temos o telefone celular, que é 4 números 9, 10, 199. Lembrando que é o DDD 28 de Cachoeiro. 0,28 Cachoeiro, Tapimirim. Riso, rapidamente, porque o tempo já está acabando, previsão de chuva nos próximos dias, qual a expectativa, como é que está o Exército da Defesa Civil preparado para os próximos dias, caso ocorra? Nós estamos atentos, bastante preparados, com maiores atenções possíveis. Porque a previsão, Ramon, a última chuva, essa chuva que deu esse desastre todo, ela não estava prevista. Então, a previsão, ela não quer dizer que vai acontecer, é uma previsão, está previsto. Então, hoje, nós temos uma previsão de chuva para amanhã, uma chuva fraca, uma chuva leve, podendo chegar até moderada. Mas o pior já se passou, que foi com vento, foi com trovoadas e etc. E, frisando bem, que eu quero finalizar, no dia, na última quarta-feira, a previsão era de 8 milímetros de chuva, e acabou que atingiu uma média de 56 milímetros no acumulado. Muito obrigado, Antônio Rizzo, coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, obrigado, Ramon, pelas informações. Para quem não sabe, nossa co-irmã, a Record News e a TV Sim, juntas nessa história de informar a você. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta, às 11h30 da manhã, às 19h30 e às 6h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.